Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Nesta resenha de hoje teremos aqui, como vocês já viram pelo título, Lucifer e o Martelo, volume 9. Sim, só falta mais um. Só falta mais um volume, que eu já li também. Tá aqui, tá? Eu vou gravar a resenha em seguida. Só não gravei junto porque ia ficar muita coisa pra um vídeo só. Mas vamos lá. Basicamente, a capa desse volume já entrega a premissa que vai ser trabalhada aqui, né? Qual vai ser o ponto principal da trama trabalhado aqui? Porra, o ponto principal da trama trabalhado aqui. Caralho, parece um trabalhinho. Então, a gente vai ter a história da ânima e do ânimos. Que, por sinal, caso você não saiba ânimos e ânima, é basicamente outro nome para macho e fêmea, para yin e yang. São as duas metades que se complementam, tá? Os dois lados de uma mesma moeda. Então é por isso que nós temos um homem e uma mulher, nós temos o ânimos e a ânima. Ponto interessante da obra. Vale a pena. Fique ligado só por causa disso. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. Quem eles são. O lance dos poderes, né? Porque toda a história gira em torno de uma briguinha, de um duelo entre os dois. Do relacionamento entre os dois. E a forma como eles passam a ver a vida e o destino deles, né? Como eles são e tal. Então a gente vai tendo, neste volume, a história dos dois. Olha, eles são irmãos que vieram de um determinado lugar, que tiveram essa situação, né? E que por causa disso eles resolveram fazer isso e aquilo outro. Então a gente vai tendo tudo isso nesse volume. Depois que tudo é explicado, explica até algumas coisas sobre a questão da trama em si, da questão da guerra, né? Que a gente tem, desse duelo, dessa briga. Depois de tudo isso explicado, começa o pau-viola, o ultimate fight, né? Começa a luta contra o último chefão. Então os cavaleiros começam a lutar contra o feiticeiro, contra o ânimos. Eles começam realmente a lutar contra ele. E aí, ação, assim, viveu o máximo, né? Aquilo que eu falei. O Lúcifer Martell, pra mim, sempre foi um mangá que permeia, que passeia entre os dois aspectos. Entre o Shonen e o Seinen. Ele vai sempre passeando. Pra lá e pra cá. E aí, nesse aqui, ele pega Shonen 100%, pai. 100%. Ele coloca lá uns preceitosinhos, alguns elementos de Seinen, quando ele explica sobre o ânimos e a ânima. Quando ele dá um pouco mais de maturidade pra obra. Quando ele coloca um pouco mais de teoria do tempo, física, teoria física quântica. Ele começa a colocar essas palavras assim. Então ele dá um temperinhozinho, tá aliado? Sacou? O meme. Ele vai lá e dá aquela temperada. Mas você percebe que toda a base é Shonen. É porrada, é violência, é superar, é lutar contra o último chefão. É o último chefão tem mais de uma forma. É isso. É isso. Então você percebe bem claramente nesse volume aqui, qual é a intenção dele. Apresentar pra vocês o ânimos e a ânima. Falar quem eles são, como é que eles... Quer dizer, como é que eles ganharam os poderes não, mas como eles passaram a encarar os poderes. Dar um... Mostrar também a última batalha, né? Eles lutando contra o último boneco de barro. Mostrando também o verdadeiro poder do feiticeiro, do ônibus e quem vai realmente lutar contra ele. Algumas reviravoltas e aí o pau-viola com o último chefão e ele revelando a sua última forma verdadeira. E aí deixa aquele gancho sensacional para o décimo volume. Então, velho, o Lúcifer e o Martelo. Pra quem... Pô, é uma obra grande, uma obra assim, uma obra assada. Pega a Lúcifer e o Martelo lá pra achar os dez volumes com promoção direto. Não deixa passar. É um shonen acima da média, com vários elementos interessantíssimos, tá? Muito bom, Roshino Sabidare. Valeu a pena por cada edição que eu comprei. E agora eu vou começar a resenha do décimo, mas eu não vou começar neste vídeo. Então caso você esteja interessado, você vai ter que aguardar. se inscrever de repente? Quem sabe? Em breve eu solto a resenha do décimo volume dizendo também meu panorama geral da obra. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. It's your time to shine. Não esqueça de brilhar, de comentar aquele um beijo, um queijo e até a próxima resenha do Nerdwriter. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto